Música Eu que sempre tive queda para mandar no jogo Hoje comandada sou eu por amor Eu amo, eu amo, não entendo como Se ele é o oposto de tudo o que eu sou Traidor não rima com fiel Nem mentiroso com real Por isso o amor que a gente tem não é normal Por cada poro que eu me atrai Queria ter um para repelir Mas a graça me falta mais e eu digo Ele não me liga nada mas eu gosto dele Nem uma chamada mas eu gosto dele Nem um like por minha página mas gosto dele Ele não me liga nada mas eu gosto dele Mas eu gosto dele I like it Mas eu gosto dele Ai eu gosto dele Ai 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 Eu que sempre tive queda para viver no certo Hoje a incerteza mora aqui também Não pergunto só aceito para ter por perto O que me faz mal mas sabe tão bem Mas traidor não rima com fiel Nem mentiroso com real Por isso o amor que a gente tem não é normal Por cada poro que me atrai Queria ter um para repelir Mas a graça me fala demais e eu digo sim Nem uma chamada mas eu gosto dele Ele não me liga nada mas eu gosto dele Never call me never show Mas eu gosto dele Never call me never go I like it Never call me never show Mas eu gosto dele Never call me never go Porque eu gosto dele Ele não me liga nada mas eu gosto dele Nem uma chamada mas eu gosto dele Nem um like põe na página mas gosto dele Ele não me liga nada mas eu gosto dele Never call me never show Ai ai Never call me never go Não me liga nada mas eu gosto dele Gosto tanto dele Ele não me liga nada mas eu gosto dele Nem uma chamada mas eu gosto dele Nem um like põe na página mas gosto dele Ele não me liga nada mas eu gosto dele Ele não me liga nada mas eu gosto dele Ele não me liga nada mas eu gosto dele Ele não me liga nada mas eu gosto dele Ele não me liga nada mas eu gosto dele